5 dicas para você se dar bem na sua carreira artística ou até mesmo na sua vida pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem do outro lado da telinha. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, na realidade ele é uma injeção de ânimo, tá? Para você que está aí do outro lado da tela, homem ou mulher, aspirante à música, que está iniciando na carreira musical. 5 dicas que eu carrego como lema na minha vida e modéstia à parte, eu venho me dando muito bem com relação a essas 5 dicas. Então bora lá para deixar o vídeo mais dinâmico, vídeo mais gostoso de assistir, claro. Vamos procurar ser breves, né? A primeira dica, pessoal, é não tenha medo de errar. Uma coisa que às vezes a gente faz, a gente se cobrar muito, né? A gente é muito autocrítico, se cobra demais, acha que não pode errar nenhuma palavra, ou às vezes não errar alguma progressão que você está montando na música, ou errar alguma cadência, ou errar uma concordância verbal que você está desenvolvendo, uma letra. Ou seja, nós somos nossos próprios, vamos dizer assim, nossos próprios sabotadores. Nós somos nossos próprios sabotadores. Nós nos sabotamos, isso não é bacana. Então a primeira coisa que eu acho bacana, que isso aí é um lema na minha vida, é não ter medo de errar. E uma, porque também a gente aprende com o nosso próprio erro, né? A gente erra e aprende. E, aliás, quanto mais você erra, mais você aprende. O Thomas Alva Edison, que foi o inventor da luz, só para terminar essa primeira dica, ele, saibam que ele não criou a luz logo na primeira tentativa. Na realidade foram mais de 700 tentativas, tá? Aí sim ele conseguiu gerar a luz e hoje em dia a gente não vive sem luz, né? Então você veja o exemplo dele, ele foi extremamente, ele não teve medo de errar. Aliás, ele errou mais de 700 vezes para depois criar a luz que a gente usa até hoje em dia, né? Certo? Então está aí um exemplo de garra mesmo e de não ter medo de errar, tá? Então eu sigo isso como lema. O segundo, a segunda dica é relacionada à resiliência. A palavra resiliência vem de você ter atitudes resilientes, você ser uma pessoa positiva, você encarar as coisas com proatividade. O que eu estou querendo dizer com proatividade? Por exemplo, você está numa banda, você não simplesmente apontar falhas, né? De outras pessoas, ou até mesmo algum problema que está enterrando, que faça com que a banda, ou até mesmo a sua própria carreira, a sua carreira pessoal, não vá para frente, né? É você ter essa atitude resiliente e você ir lá e procurar resolver esse problema da melhor forma possível, sem criticar, sem, vamos dizer assim, desestimular os seus integrantes da banda, né? Sempre procurar elevar todo mundo, procurar, ó, não, pessoal, vamos procurar aqui resolver o erro, vamos ver o que a gente está errando, né? Se a gente não sabe, vamos procurar para outras pessoas que podem dar uma luz para a gente, né? Às vezes as pessoas que estão de fora têm uma melhor visão do que a sua, que está dentro, ali focado na determinado tema, né? Ou determinada situação. E é bacana, às vezes, você procurar opiniões de outros também. Claro que desde que sejam opiniões construtivas, que fazem com que você, que esteja aí do outro lado da tela, cresça, né? Em todos os aspectos, tá? Tanto no âmbito profissional, como no âmbito da vida em si. Então, carregar sempre o positivismo, não ser uma pessoa negativa. Eu sei que com tudo que está acontecendo na mídia, em relação ao nosso governo, desestimula bastante a gente, mas a gente não pode se entregar, tá? Então, atitude positiva é fundamental em qualquer área da vida, tá? Outra coisa também, pessoal, que é extremamente importante, eu carrego isso como lema na minha vida, é equilíbrio emocional. Principalmente quando você começa a traçar os seus caminhos nas redes sociais. E isso daí, o equilíbrio emocional, você ser extremamente educado com as pessoas, ser uma pessoa coerente, ser paciente. Paciente também é muito importante, que está englobado no equilíbrio emocional. E também saber driblar, filtrar da melhor forma, saber aceitar as críticas quando elas são construtivas, claro, né? E também aceitar as críticas quando elas são negativas. E aquelas críticas que são assim, que às vezes denigrem a tua imagem, atacam a sua família. Você procurar ler, filtrar aquilo da melhor forma e não perder o seu tempo, não se ocupar, não se desgastar com comentários negativos, né? Com comentários destrutivos, que isso daí não leva a nada, tá, pessoal? Nem a você que vai te deixar para baixo, nem a outra pessoa, tá? Então, está aí uma atitude que eu acho bacana, sim, vocês terem, que é muito importante, que é o equilíbrio emocional. Outra coisa também muito importante, que eu carrego como lema na minha vida, estou sendo até um pouco repetitivo, é a perseverança. Eu tenho isso de natureza mesmo, de persistir, de você ir para cima, você não desistir. Você só, eu, na realidade, qualquer meta que eu tenho, enquanto eu não consigo aquela meta, enquanto eu não atinjo aquele objetivo, aquele propósito, eu não desisto. Então, você ser perseverante é muito importante, porque você também vai carregando uma série de bagagem que você vai trazendo com você, né, com você, homem ou mulher, e aí você vai edificando a sua própria imagem, a sua postura profissional. Então, você ser perseverante em qualquer área é muito importante, tá? Você não desistir, porque o que eu percebo dos grandes artistas, artistas, as pessoas que, vamos dizer assim, que a gente se espelha nele, né, nesses artistas, nesses grandes ícones da música, ou até mesmo de qualquer outra área, né, você pode observar aqui o quê? Que ele passou por altas situações delicadas, situações difíceis mesmo, mas ele nunca, em momento algum, ele desistiu. Ele sempre foi perseverante. Então, perseverar, tá, pessoal, é uma dica aí também que é extremamente importante. E para fechar, tá, esse vídeo de hoje, a última dica que eu posso dar para vocês é, sejam humildes. Eu sei que às vezes a gente se empolga, né, de falar que, nossa, a minha música é fantástica, vai bombar, vai arrebentar com tudo, né, as gírias que vocês usam, nossa, vai ser o novo hit do momento. As pessoas devem ser mais humildes, você deve ser mais humilde, olha, aqui tem uma música minha, dá uma olhadinha, vê o que você acha. A pessoa tem o direito de gostar ou não gostar, pôr a opinião dela se você questionou, claro. E, claro, deixar isso para o público decidir. Como eu já falei para vocês, que eu carrego muito isso aqui no canal, é que vocês devem ter uma postura humilde, porque quem decide quem vai ser o novo hit do momento, como sempre, é o público, não você, tá? Você pode fazer uma música espetacular, maravilhosa, mas quem vai bater o martelo mesmo vai ser as pessoas que vão estar recebendo aquela tua música, e vão colocar isso aí como hit, tá? O sucesso, tá? Então, hoje eu vou me despedir de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas, como sempre. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, e nos vemos até o próximo vídeo. Fui, pessoal, grande abraço a todos. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma